E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. E bom, vamos abrir aqui umas cordinhas para a guitarra. Previamente eu deixei isso aqui cortado. E aqui dentro nós temos o plástico bolha. E um pacotinho com o encordamento SG. Isso aqui é o 010. Vamos ver como que veio. Diz que vem a palhetinha grátis. E se não me engano tem uma corda Mi Extra. Bom, aqui abrindo o pacotinho. Aqui as tradicionais cordas. E aqui só as lembranças, só os pensamentos. E nada mais. E vamos ver. 4, 5, 6, 7. Então vem uma Mi Extra. Para Felicidade barra Casa do Destino. A palhetinha ponto 07. Bem fininha. Não é muito meu gosto. Mas a gente não reclama. Olha a cor dela. Bonita por sinal. Vamos ver. Será que pega reflexo aí? Bem pontudinho. Apesar de ser fina. É razoavelmente rígida. E bem. Essas são as cordinhas. Espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, comentem. E valeu pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.